A água, eu considero hoje o ativo de maior valor para nós. Era uma poupança que a gente tinha para usar no futuro. Porque para usar a irrigação, nós tínhamos uma série de etapas que tínhamos que cumprir. Tínhamos que estar bem tecnificado, com a área já bem própria, bem corrigida. E depois a irrigação seria uma consequência. Hoje a nossa maior tecnologia é irrigação, pivô central, junto com o convênio que nós temos com a universidade de monitoramento através da estação meteorológica. Quanto mais tecnologia você tiver, mais tecnificado o produtor e a propriedade tiver, melhor você vai produzir. Com maior quantidade e melhor qualidade você vai ter dos grãos produzidos dentro da propriedade. Com a irrigação ficou difícil tirar férias, porque a gente tem plantio e colheta o ano todo. Bung Fertilizantes. 70 anos. Raízes no Brasil.